Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro Capital e falo direto da Ed Caverna. Esse é o segundo vídeo sobre esse Turner da Cygnus, o TU1800X, o vídeo anterior está na playlist Concertos Vintage. Esse será um vídeo rapidinho aí só para mostrar que ele já está funcionando, ok? Quero mostrar aqui um detalhe, o seguinte, o segmento desse dígito aqui, o segmento aqui de cima, ele não estava acendendo, FM, o ponto decimal, esse zerinho aqui, megahertz, e aqui do AM, esse AM e Kilohertz, não estavam acendendo, ok? Agora está tudo certinho, tá? Eu vou aumentar aqui o volume. Vamos fazer aqui uma busca automática. Espera que alguém tenha Vou fazer isso, né? Eu vou E a antena 1, você conectado com o trânsito no Rio. Só 12 dos 27 estados. Diria serão 7 ganhadores. E assistência. Claudio Ferreira. O desemprego também ficou mais... Ok, a memória. Para a avenida Armando Lombardi, na Ayrton Senna tem lentidão no... O Jardim Maravilha, em Goratiba, na Zona Oeste. O Monte Santos Dumont e que causava dificuldades aos motoristas. Ok. Era só para mostrar aí para... Desculpa. Só para mostrar que está funcionando. Ok. Então depois eu faço um outro vídeo aí finalizando e mostrando tudo que foi feito. Ok. É só para atualizar. Tá. Então se você está chegando agora no canal, assista meus outros vídeos. E se você gostar, se inscreva e marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu joinha aí para ajudar. Se você não gostou, deixe seu deslike, mas o importante é participar. Caso queira, deixe seu comentário que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Forte abraço a todos e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.